Rapaziada, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Pô, isso ajuda muito a gente, cara. Isso aqui uma rapaziada tá esperando há muito tempo, né? Eu sei que muita gente tem me acompanhado aí na minha jornada de conhecimento do The Boys. Porque eu conheci os meninos, né? Igual eu conheci o One Nuff, que a gente tava reagindo agora há pouco. Eu conheci os meninos do The Boys no Road to Kingdom. E que apresentação, né? Porra! Mano, se você não se surpreende vendo as performances do The Boys no Kingdom, no Road to Kingdom e no próprio Kingdom. Porque eu vi muita gente falando que o The Boys foi humilhado no Kingdom. Mano, eu acho que o The Boys entregou performances muito boas. Claro que pra quem conhece as performances no Road to Kingdom do The Boys, talvez não tenha sido tão surpreendido. Mas eu não acho demais, apesar da qualidade dos competidores do Kingdom, você afirmar que o The Boys aumentou um pouco o que ia vir pelo Kingdom. Porque a gente viu o Kingdom, achou muito foda. A gente viu o Road to Kingdom, que era claramente uma preparação pro Kingdom. E os competidores do Kingdom, Stray Kids, que são muito bem conhecidos pela performance, assistiram o Kingdom. Não duvido nada que se, sei lá, no mundo em que o The Boys não existisse, eles não teriam entregado performances muito fodas. Mas acho que o The Boys entregou um nível muito elevado no Road to Kingdom. E que, claramente, elevou ainda mais a competição. Fico feliz de ter visto, eu tô pra ver a final, falta só a final. Fico feliz de ter visto eles no Kingdom, não acho que eles passaram vergonha em momento nenhum. Fizeram muito bem. Muito bem. Realmente não entendo esses comentários. Mas, enfim, saindo um pouco do universo Kingdom, em que eu conheci o grupo, vocês já começam a entender que eu não conheço muito bem o The Boys, né? A gente reagiu a algumas músicas deles recentemente, alguns pre-releases aí. A parceria que eles fizeram com o Universe Especial, que eles soltaram. Eu já conheço alguns rostos do grupo, né? Inclusive, eu não só tô assistindo o Road to Kingdom e o Kingdom, como eu tô assistindo o Produlse, em que um dos membros que tá na final do Produlse, ele tá no The Boys. E eu conheci ele agora, eu não conheci. O The Boys tem muitos rostos, um grupo muito visual, em que eu olho e vejo, caralho, os membros são todos muito bonitos, né? Eu pude encontrar o Eric, que se parece, com todo respeito eu digo isso, né? E que respeito, né? Porque ele se parece muito com o Geno, do NCT. Eles têm um rosto quadrado, um rosto muito bonito. E, cara, eu esqueci o nome do integrante que eu gosto mais. Ele me chama mais atenção no palco. Eu sempre esqueço o nome dele. Sunwoo! Caralho, vocês estão engatilhados, chat. Caralho, muito obrigado. Muito obrigado por isso. Eu vou ouvir o álbum do The Boys hoje, porque eu estou aqui para conhecer o grupo. E eu espero gostar bastante desse lançamento deles. Quem sabe um dia eu não trago uma maratona do The Boys, tá? Quem sabe eu um dia eu não trago uma maratona do The Boys lá para o nosso canal de cortes e aqui para as nossas lives ao vivo. Bracão! Eu não sou de pausar. Já aviso isso pausando. Mas, caralho, esse início é muito bonito. Eu gostei, hein? Cheio de pop. Caralho, ele está bonito, hein? Tem que respeitar. Olha ele aí, o menino do Produs. Olha ele aí, o menino do Produs. Eu vou pausar. Eu vou pausar. Cara, eu gosto muito de músicas felizes assim, pô. Isso é muito legal. É o meu tipo de música, né? Principalmente se tratando de um boy group. Eu acho muito, muito, muito bom. Eu fiquei bugado aqui. Eu achei muito interessante. Eu perdi a ideia do que ia vir na música quando eles diminuíram a passada aqui da voz do membro. Eu vou mostrar isso quando a gente terminar de ouvir. E eu já falei várias vezes aqui que eu estou adorando essa tendência no K-pop, né? Desses pops. A gente teve isso na música da Xung Ha. A gente teve isso em pop da Nayeon. A gente teve isso em pop do Bugaboo. Você vê isso em vários MVs. Em vários. Basta buscar de lançamentos recentes. Essa sensação de refrescância que está trazendo para esse verão. Eu ia falar refrão. Verão. Eu tenho gostado muito de ver isso, cara. Eu acho muito legal mesmo. E o clipe está todo rosa, né? Eu gosto de rosa. Acho que você pode perceber pelo meu layout. Eu não sabia que ele era um do Jeppelin do grupo. Isso porque ele não conseguia. Eu tenho certeza que o Jeppelin tem o The Boys. Ele dividiu o Eric com o Sunwoo. Tem dois, o Sunwoo e o Eric. O Eric não está presente aqui por causa dos problemas de ansiedade. Entendo, chat. Melhor ainda ele, né? O MJ é muito bonitinho, cara Tem bastante momentos de rap na música, né? Cara, a música é muito boa, não tem muito o que falar, tá? Não tem jeito A música é bem boa, eu tô bem feliz nisso Tipo, o primeiro comeback que eu pego do grupo pra ver Ser uma música que eu de cara já gostei, me conquistou tão fácil assim E eu quero comentar Eu quero comentar isso, eu quero ver o MV Falando Pô, eu gostei, eu gostei do quão fofo é esse clipe, cara Cara, olha esse início, esse início já eu falei O que a gente vai ver aqui? Né? O balão estoura, fica a fumaça em formato do coração Porra, eu achei muito bonito Achei muito bonito Aqui o clipe já me pega no visual só de começar O cute, porém sexy Vocês veem algo sexy nesse MV? Eu não vi nada de sexy nesse MV Eu posso estar errado Não vi nada Vou ver aqui de novo Mano, o clipe começa já me conquistando Tipo, eu já falo Caralho, gostei Gostei Tá ligado? Porque tanto visual Quanto é assim Me pega muito, pô Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo a mesma música que eu, pô? Eu já falei várias vezes sobre como eu gosto de MV Com pós-edição De um cartoon bobo assim Sabe? Já falei várias vezes sobre como eu gosto de MVs assim, mano Fugiu da minha mente qualquer vídeo pra eu citar Legal, legal essa tradição de cena O cara joga a bolinha, né? E o outro cara pega Isso é bem legal, isso é bem legal Isso é muito legal mesmo Achei muito foda Ah, ele também faz o rap, né? Eu não reparei Eu não reparei Mas ele também faz o rap Ele é lead rap? É do Grokô? Aqui a gente tem o Suu Oi, essa é a parte que mais me bugou Prestem atenção Deixa eu refrontar pra começar E aí o cara canta de uma forma completamente diferente do que eu espero aqui, pô E aí eu fiquei Cara, eu fiquei até inseguro Eu fiquei tipo Caralho, o que que está acontecendo? Tipo, ele vai cantando conforme a batida da música vai mudando, pô E eu buguei, pô Achei isso bem legal Achei diferente A música é boa, gente A música é bem boa, mano Se o álbum estiver nessa vibe, eu vou gostar bastante também Eu gostei muito desse PodEPROM também Eu gosto de rap, né? Ah, por isso que vocês falaram que tá sexy Porque ele tá cantando quase sussurrando E aí vocês acham que tem uma vibe sexy O esperé é sussurro, né? Não tem como fugir muito desse conceito, né? Entendi Mano, ele tá fazendo rap e tem a batida Muito legal Whisper é sussurro, né? Aprendi nos MMOs e RPGs em que você... Aqui o pessoal Vendo o cavalo de três asas Whisper em tal ACC Mas enfim Cara, eu gostei muito da música De verdade Gostei muito da música Cara, eu não consigo sentir a vibe sexy, tá? Eu posso tá aqui em negação Mas eu não consigo sentir a vibe sexy Quem sabe ao longo dos próximos dias Enquanto a gente for ouvindo as músicas, né? Vocês sentiram? Bem, eu não senti Mas eu gostei muito da... Eu senti o oposto, pô Eu achei fofo Eu discordo Não, não me entenda mal, Gomi Eu não estou afirmando que a música não é Perceba a diferença aqui na minha fala Eu não estou afirmando que a... Falando Não A música não é sexy Eu não tô dizendo isso Eu só não tô sentindo a vibe que vocês estão sentindo Tá ligado? Embora a gente seja induzido pra esse lado Eu... Tipo Eu não vi isso aqui E eu senti o sexy Sabe que nem a gente teve o lançamento do Kino agora? Que muita gente ficou lembrando a vibe do Taemin E aí a gente ficou falando sobre como a música tava sexy Eu sei que é um sexy diferente Mas... É... Eu... Eu não tô querendo comparar os dois sexys não Pelo amor de Deus Mas eu senti muito a presença do fofo nessa música E não senti essa vibe sexy Mas eu vou ficar buscando, tá? Eu vou ficar buscando Cara, eu gostei muito do visual desse clipe, porra Porra, que clipe bonito, velho Caralho, mano Caralho Muito foda Dora, eles tão fazendo igual quando começou o Team Crush Que eu não faço a mínima ideia do que seja Pros geogrups É um ritmo totalmente cute com os toques sexys Principalmente visualmente O Pristin fazia bastante isso Legal Legal Vou tentar reparar Perfeito? Obrigado por me informarem Gostei da música Se não ficou claro ainda Gostei bastante da música A semana toda A semana toda, menos segunda e sexta A gente faz lives ao vivo Lá na roxinha Então, pô Se inscreve Dá uma passada lá Que a gente se esforça muito aqui com o canal Pra que você conheça o nosso trabalho Tamo junto, mano E aí Lá na roxinha Lá na roxinha Lá na roxinha